Depois da troca de comandante da Polícia Militar na semana passada, hoje foi a vez do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo passar por modificações. O Tenente-Coronel Bombeiro Militar José Ricardo Leal deixa o comando para assumir o 16º GBM de Teresópolis. No lugar entra o Tenente-Coronel João Luiz Oliveira de Moraes. No discurso de despedida, o comandante Leal falou dos desafios da profissão e se emocionou ao se referir à família. E saudar a todos de forma indistintiva como meus amigos e amigas, pois este é o sentimento que construí em relação a todos os senhores e senhoras aqui presentes ao longo da minha passagem pelo 6º GBM. A Aline, minha querida esposa e companheira de todas as horas, e aos meus filhos, Felipe, Vitor, Fernanda e Eduardo, por todo amor e carinho que vocês sempre tiveram e com que me recebiam ao final de cada dia de trabalho. A mudança foi oficializada na manhã de hoje em cerimônia militar realizada no pátio do grupamento de bombeiros da cidade.